Para quem acha que ciência, tecnologia e inovação são coisas de adulto, a 75ª edição da reunião anual da SBPC vem mostrar que não tem idade mínima para explorar o conhecimento científico. A SBPC Jovem, que faz parte da programação do evento, incentiva o contato dos estudantes de ensino médio e fundamental com a ciência, despertando o interesse pela área através de atividades lúdicas. Para quem está apresentando nos estandes do evento, o espaço é uma oportunidade de aproximar o mundo acadêmico dos mais jovens. Aqui a gente trouxe dois projetos que nós temos em comum, que é trazer os estudantes para a universidade. Então a gente quis trazer algo bem lúdico para justamente chamar a atenção deles e para demonstrar a importância da universidade. É bacana ver a empolgação deles, que eles vêm aqui meio perdidos, mas quando eles vão entendendo cada passo, passando em cada etapa, você vê o brilhinho nos olhos deles se identificando, sentindo confortável. E acho que isso é muito importante, mostrar para eles todas essas oportunidades. Além dos estandes de jogos, a SBPC Jovem conta com oficinas, exposições, museus e minicursos, focados nos futuros cientistas. Muito bacana, nós viemos do Colégio Estadual Guaíra, nós viemos com o nono ano e com o primeiro ano do ensino médio. Então é uma experiência bacana para eles, de aprendizado. Eles têm aqui várias formas de transmissão do conhecimento através da ciência. É fundamental que as escolas tenham esse tipo de experiência com os alunos, porque isso amplia a visão deles para outras áreas da ciência, da robótica, da eletrônica, da mecânica, da programação também, né? É biologia, então é muito bacana mesmo. A programação é diária, gratuita e aberta a toda a comunidade. Para mais informações sobre a programação, acesse o site da SBPC Jovem.